Olá meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Deixa eu fazer uma perguntinha, você se sente seguro? Você que recebe um benefício, por exemplo, quando está chegando o começo do mês, quando está chegando a época de pagamento do INSS, você sente segurança, por exemplo, que vai chegar na agência ou vai receber o seu pagamento e o dinheiro vai estar lá? É difícil, né pessoal? Com o que anda acontecendo? Nós estamos ouvindo muitos relatos de muita gente com relação a pagamentos que estão sendo suspensos, benefícios, né, que hoje passam aí por inteligência artificial, que é uma avaliação que eles estão fazendo de toda a documentação e o pior de tudo, né, o seu pagamento pode ser suspenso sem você saber. Mas fique tranquilo, nós vamos mostrar aqui o que você deve fazer, por que que acontece, quais são os motivos e o que você deve se preocupar realmente para que isso não aconteça, tá? Porque se você ficar somente em casa, aguardando, Bom, chegar o dia do pagamento eu vou lá retirar, isso não garante que vai estar lá o dinheiro, tá? O benefício é cessado pelo INSS, é aquele que foi concedido, né? Teoricamente o segurado ele preencheu todos os requisitos e começou a receber, mas por alguma razão o INSS interrompe o pagamento, tá? Por algum motivo de irregularidade, o INSS pode suspender o benefício em caso em que o segurado, né, deixa aí de cumprir recursos, por exemplo, a documentação incompleta, documentação com erro, a falta de documento, o não preenchimento, por exemplo, de um requerimento, tá? Um cumprimento de exigência que deixou de ser feito, mas existem outras coisas que podem também prejudicar. É necessário que você sempre consulte a situação do seu benefício, tá? Eu sempre falo aqui da importância do portal meu INSS, não é porque é bacana, porque é bonito não, tá? É porque você tem condições de acompanhar e evitar diversos problemas, inclusive esse, né, de chegar no banco e ser surpreendido e a conta está zerada e não ter dinheiro, né? Pelo amor de Deus, ninguém merece, né, um monte de contas, às vezes a pessoa esperando para receber, para pagar uma conta, porque uma luz pode ser cortada, um gás está acabando, quando vê o dinheiro não está na conta. Bom, os principais motivos que o INSS alega para acessar benefício, o primeiro deles, né, é a prova de vida. Hoje nós estamos aí, o INSS enviando para 4 milhões e 500 mil pessoas, enviando comunicação, porque hoje a prova de vida, ela é de responsabilidade do INSS. Você não precisa fazer como antigamente, né, que tem que comparecer no banco, com a documentação, para demonstrar que está vivo ou numa agência do INSS. O INSS está utilizando o cruzamento de dados, tá? Por exemplo, da Receita Federal, da Justiça Eleitoral, o acesso ao meu INSS, né, quando você tem aí o ouro, né, que é o acesso GOV, por exemplo, é CNH, ele está utilizando todos, um cruzamento de dados, né, por exemplo, com a Receita Federal, quando você declara imposto de renda, tudo isso está sendo feito um cruzamento, por quê? Para o INSS comprovar que você está vivo. Quando você faz o empréstimo consignado, né, aquela biometria que pedem, né, para você tirar uma foto, né, para fazer a análise do crédito, também serve. A biometria do banco serve, tá? Agora, quem não tem biometria no banco e quem não pode fazer o empréstimo consignado, já tem que ficar esperto. Então, para você saber se o seu benefício está com algum problema, não estão conseguindo, por exemplo, no cruzamento de dados, você não aparece, o INSS pode a qualquer momento suspender os pagamentos do seu benefício, faça isso, entre no portal pelo menos uma vez por semana e faça a verificação do que está acontecendo, tá? Bom, o não comparecimento na perícia, né, o INSS marca uma perícia, ah, mas eu não vou, hoje não dá, ou então chega atrasado, isso tudo é motivo para o INSS cessar ou suspender o pagamento do seu benefício, tá? Nós sempre falamos, muitas vezes o próprio segurado, ele dá motivo. O INSS, ele fica procurando qualquer coisinha para dar problema, para ir contra o segurado, né? O INSS não é uma casa que acolhe o segurado, ao contrário, né? Você sustenta o INSS com as suas contribuições, mas você não tem acolhimento nenhum. Ali o negócio é, se você não ficar esperto, né, segundo a linguagem popular que todos nós conhecemos, você dança, e dança mesmo, tá? Ali não tem negócio de, ai, vamos ver direitinho. Chegou um segurado lá que teve um problema com o nome, né, de homônimo, a outra pessoa tinha morrido, cancelaram o benefício dessa pessoa. Essa pessoa compareceu com todos os documentos na agência do INSS, mostrou, olha, eu estou aqui, estou vivo, adivinha, ele saiu da agência ainda com benefício suspenso. Ele teve que procurar a justiça para provar para o INSS que ele estava vivo. Para vocês verem como é que é a coisa, né? Quando estava pagando lá as contribuições para o INSS, não tinha problema nenhum. Agora precisou, aí a cobra fuma, né, como se diz, né? Hoje eu estou falando muito, né, de gíria popular, né, pessoal? Mas é para demonstrar como é que funciona, né? Não adianta chegar aqui e querer falar bonitinho, ou querer falar enrolado, querer falar sobre o seu... Não, nós temos que falar a linguagem que todo mundo entende, né? Pelo menos eu penso assim. Bom, benefícios que precisam sempre de perícia, né? O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, o BPC, o benefício de prestação continuado. Então, é necessário você ficar atento. Por quê? O INSS está fazendo, como eu falei, uma revisão em documentação, com inteligência artificial. Só que eles podem, a qualquer momento, fazer uma convocação de pente-firo. Todos os dias tem gente passando por perícia nas agências do INSS. Não é somente através de robô que está analisando benefícios. Todos os dias, a salinha lá para passar pelo perito está lotada. Quer dizer, eles estão fazendo um pente-firo. O que não fazem é uma divulgação para não criar aí um alerta, né, não criar desespero. Mas dizem eles que estão atrás, né, de irregularidades, de falsidades de documento, de uma documentação insuficiente, né, pessoas que não estão incapacitadas para o trabalho. Então, o que acontece? Ele está sempre notificando. Outra coisa que é muito necessário, você sempre estar atento, é o seu cadastro dentro do INSS estar atualizado. Porque qualquer tentativa de notificação para você comparecer ou sanar, por exemplo, alguma informação ou alguma falta de documento, o INSS tentar entrar em contato e você não der a resposta no prazo, o seu benefício é suspenso, tá? Seu benefício é suspenso, o pagamento é suspenso e você corre todo esse tipo de risco sem necessidade. Porque se você fizer o que eu estou falando, pelo menos uma vez por semana não dá trabalho nenhum você abrir aí o seu smartphone, clicar no aplicativo meu INSS, olhar lá, meu benefício está ativo, vai clicar no ícone cumprimento de exigência. Se tem alguma exigência, já resolve. Novo pedido, se o INSS está pedindo alguma coisa para você, sabe? Então, não custa você fazer um acompanhamento, o benefício está em análise, né? Dá uma olhadinha lá, por exemplo, se foi suspenso, qual é o motivo? Para você já correr atrás, para você já resolver o problema. Quanto mais você demorar, quanto mais você deixar de lado, pior é, gente, tá? Então, esses conteúdos que eu faço aqui, eu sempre alerto com relação a isso, tá? Não é só o INSS que pisa na bola ou não cumpre lei. Segurado também tem deveres. Além de contribuir com o INSS, você é o interessado. Então, você tem que prestar atenção. O INSS, você não existe. Para o INSS, todos nós somos um número. O que nos identifica não é a pessoa, o que identifica é o CPF. Tanto é que, se o seu CPF não preencher os requisitos para receber um benefício, você não recebe. Se você não tiver qualidade de segurado, se você não tiver tempo de carência, você não recebe o benefício. Ninguém vai olhar, coitadinho, é pobre, coitadinho, tá passando... Não, não. Isso não existe, tá? Bom, para o benefício ser cessado, é como eu falei, é a coisa mais simples que existe para o INSS. Então, você deve atentar sempre, principalmente a esses detalhes que eu falei, com relação à documentação. Com relação à cessação e à suspensão de benefício. Benefício suspenso, você ainda tem condições de reativar esse benefício. Agora, quando o benefício é cancelado, aí não, aí você tem que fazer um pedido de um novo benefício. Por que isso? A suspensão, ela te dá direito, por exemplo, a você sanar a falta do documento, a você preencher alguns dados faltando, ou provar alguma coisa. Agora, quando ele é cancelado, é porque o INSS alega que realmente encontrou uma irregularidade, fraude, ou você entra na justiça, ou você vai fazer o pedido de um novo benefício. É isso que você tem de opções numa situação como essa, tá? Então, pessoal, mais um vídeo, mais um conteúdo de alerta, muita atenção a tudo isso, tá? Tem gente que acha que não acontece. Ah, acontece com os outros, não acontece comigo? Acontece sim, meu amigo, tudo chega em nós, tá? Tá acontecendo lá na casa do vizinho, mas logo, logo, atravessa o muro e vem cair na nossa casa. Não tenha dúvida disso. Então, andar sempre atento, sempre alerta, vai te deixar aí mais tranquilo, né? Essa insegurança de saber se vai ter pagamento ou não, ela também depende um pouquinho de você, né? de você sempre analisar, verificar, acompanhar, tá? Eu espero que essa informação tenha sido importante para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, que você possa aproveitar todos os nossos conteúdos. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber conteúdos e atualizações em primeira mão, tá? Não custa nada, não paga nada, você pode assistir quantas vezes você quiser qualquer conteúdo aqui no canal, tá? Não tem restrição nenhuma, tá? Você pode, inclusive, receber informações para sanar aquele problema aí que anda te tirando o sono, né? Que no INSS isso não é difícil, né? Problemas para tirar o nosso sono. Mas nós vamos dar a solução, mostrar caminhos aqui para você, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham desde o início do canal, sempre interagindo, me incentivando, ajudando. Meu muito obrigado, Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, harmonia. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.